Saí da minha vida, não quero mais ver Chega de tantas brigas, vou abrir mão de você Pega as suas mãos, só não esqueça de levar Seu ciúme, o mau humor, leva embora por favor e deixa a vida me levar Agora é só balada, barra e porção, rolê com uma galera O tec pega a ação, foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Agora é só balada, barra e porção, rolê com uma galera O tec pega a ação, foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Saí da minha vida, não quero mais ver Chega de tantas brigas, vou abrir mão de você Pega as suas malas, só não esqueça de levar Seu ciúme, o mau humor, leva embora por favor e deixa a vida me levar Agora é só balada, barra e porção, rolê com uma galera O tec pega a ação, foi pagar pra ver, olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Agora é só balada, barra e porção, rolê com uma galera O Tec Pegação foi pagar pra ver Olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu Agora é só balada, barra e curição Rolê com a galera, o Tec Pegação Foi pagar pra ver Olha o que aconteceu, a fila já andou Agora quem não quer sou eu Agora é só balada, barra e curição Rolê com a galera, o Tec Pegação Foi pagar pra ver Olha o que aconteceu A fila já andou, agora quem não quer sou eu A fila já andou, agora quem não quer sou eu